Olá pessoal, está começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes e padarias também. Para você que quer saber mais sobre a Forno Santo, siga lá no Instagram, arroba Forno Santo. Olá pessoal, eu sou o Wagner Milanese, está começando mais um Fornada. Hoje eu desci a serra, vim aqui para Santos, litoral de São Paulo, conversar com o meu amigo Vini Vinícius. Obrigado, cara, obrigado por me receber. Obrigado pela oportunidade de estar junto aí. Sei que é corrido, mas vai ser bom, vai ser bom. Não, sempre que... Obrigado a vocês por terem escolhido a gente, né, por termos sido interessantes e é sempre um prazer falar. Cara, já era interessante quando eu via pelo Instagram. Aí hoje eu botei o pé aqui dentro que eu nunca tinha colocado. Cara, o lugar é maravilhoso, eu fiquei assim, maravilhado com tudo que tem aqui. Você passa na porta, não dá para ter ideia de tudo que tem aqui dentro. Conta um pouquinho como surgiu esse conceito, como que surgiu a ideia da Revo, qual que é a história disso tudo? A Revo, a história dela é um pouco, é bem complicada, mas a gente tem que chegar lá. Sempre. Porque ela não nasceu assim, né. Eu não tinha o sonho de abrir um lugar como esse aqui. Muito pelo contrário, eu tinha vontade de empreender. Não sou formado em gastronomia, mas me interessava o assunto. Mas aí eu nunca tinha pensado em empreender em gastronomia. Queria empreender em alguma coisa. Eu não me dava muito bem no mercado de trabalho e, enfim, por N motivos eu pensava para mim mesmo. Eu tenho que pelo menos tentar para eu não morrer com a sensação de que eu nunca nem tentei. Nunca nem tentei. Que é o meu negócio. Eu falei, é melhor aproveitar agora que eu estou novo, não tenho filho, não tenho nada. Está mais fácil de errar, né. Isso, na época eu tinha, comecei a trabalhar na Revo em 27, né. Então, tinha, assim, os pais ainda te ajudam, se você quebrar inteiro, né. Você ainda tem alguma coisa para, porque realmente é difícil você empreender do zero total. É muito difícil. Mas, mas os meus pais me ajudavam só para sobreviver mesmo, né. Não financiaram nada do negócio. Isso é a gente do futuro da gente. E a gente começou primeiro como uma torrefação de cafés especiais. Começou com café. Com café. É. Que era um assunto que é mais fácil, que era, um dos meus sócios já dominava. E eu queria empreender, enfim, ele tinha sido demitido do emprego dele. Pegou uma rescisão, eu falei, ah, não, vamos investir no negócio. Essa é a grana para fazer da sala. É isso aí. Legal. 40 mil reais, que a gente achou que era muito, mas não dava nem para começar. E era só uma torrefação de cafés especiais, sem abrir para o público. Nossa intenção nunca foi receber gente, porque é complicado, né. Quando você recebe pessoas, seu negócio muda completamente do que quando você não recebe. E a gente não queria justamente por isso, mais fácil, menos custo. E aí a gente, com esses 40 mil que eu falei, não foram suficientes, a gente precisava levantar mais. A gente fez um financiamento coletivo na internet. Para conseguir, e aí a gente vendia nossos produtos. Que start da vida lá, mas qual que chama? Era o Benfeitoria. Benfeitoria, que legal. Porque o nosso, era uma torrefação de cafés especiais e orgânicos. Então tinha um certo viés social, no sentido de você trabalhar com piqueiro produtor, sem intermediário, enfim. Sim, produtos orgânicos e tal. E aí a gente foi no Benfeitoria, até porque era uma das menores taxas. Eu falei, ah, vamos nesse aqui. Também tem esse fator importante. Porque corte planning tem uns que tiram bastante da inicial. Aí a gente fez esse financiamento coletivo. A gente conseguiu levantar mais 40 mil. Só que nesse processo, a gente teve que, assim, lutar por cada centavo. E tiveram de amigos também, mas tiveram muitos desconhecidos na internet. E a gente pensava, também tem que ter o pessoal de Santos, né? O pessoal de Santos tem que conhecer. Sim. Então a gente abria, o que não era para ser aberto, abria, mas assim. Só para receber, conversar e falar, pô, mas ajuda lá, enfim. Esse trabalho de vendedor. É, sei bem como é que é. É. Sei bem como é que é. Sim. E aí, as pessoas iam. Enfim, a gente fez isso, acho que durante um mês, um mês e meio. E no final, as pessoas estavam indo. Ah, eu fazia um pão. Na época, eu já estava, tinha acabado de começar a fazer pão. E, para o hobby mesmo, que eu gostava de comer. E depois tinha saído de São Paulo, não tinha mais dinheiro para comprar. Falei, ah, vou ter que fazer. Vou ter que fazer. E a farinha, um quilo de farinha é quatro reais. Então, não dá para fazer. Dá para pagar. O pão, não. E aí, comecei a fazer pão. O meu sócio fazia doce e tudo. E a gente falava, vamos fazer um pão doce para servir de jeito com o café. Porque brasileiro não toma só café. É, o cafezinho. Tem que ter sempre algum acompanhamento. Eu falei, ah, vamos fazer isso para acompanhar para o pessoal. Ah, não, legal, vamos lá. Além de café, tem umas coisinhas gostosas. No final das contas, as pessoas estavam indo para a busca do pão e do bolo. Não mais do café. O café virou um acessório. Eu falei, não, mas o pão e o bolo não são produtos. A gente pensou isso, né? Sim. Mas aí, quando a gente conseguiu o financiamento coletivo, a gente comprou os cafés. A gente, para virar a torrefação, a gente pensou, aí sobrou um dinheiro, a gente pensou, putz, por que a gente não faz uma espécie de cafeteria? Como a gente está numa edícula de uma casa, a gente abre só de final de semana, porque a gente não vai conseguir ter funcionário, tudo, enfim. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer. De molecada. Aí, compramos mesa, não. A gente, a tia de um dos sócios, ela trabalhava numa escola e a escola ia jogar fora as carteiras. A gente pegou, aí cortou... Todo mundo de material escolar, de carteira escolar. Cortou as cadeiras, ficou com a cadeira separada, a gente usou um pouco das mesas. Legal. Mas a maioria a gente só jogou fora mesmo, cortou e jogou fora e usou as cadeiras. E aí, falamos, poxa, vamos começar então com essa cafeteria. De final de semana, só para a gente conseguir levantar mais recursos. E se a gente for fazer isso mesmo, para a gente sair logo daqui, porque não era o ideal de trabalho, não eram as melhores funsuites de trabalho lá. E saiu de uma cafeteria. Quer dizer, saiu de uma torrefação de café que tinha um bolo para acompanhar e virou a Revo. A Revo hoje tem... É um prédio, nós estamos num prédio. Você tem um salão embaixo e você tem mais dois andares de produção. Você tem a padaria, você serve brunch, você serve almoço, serve café da tarde, serve pizza, jantar, sem ser pizza, outro tipo de jantar, outro tipo de prato, mais os cafés, mais a padaria. Cara, saiu de lá e virou tudo isso. E aí, como que chegou nisso? Porque tem que dar todo esse background, porque aí a gente começou com café. Aí, ah, mas tem que ter um pão, um adicional pão. Aí, entrou o pão no negócio. Tem que ter doce. Aí, entrou o doce, a confeitaria no negócio. E a gente tem uma natureza inquieta de querer sempre evoluir. Enfim, uma das premissas nossas desde o começo era trabalhar com o melhor possível que a gente pudesse oferecer dentro de umas possibilidades também econômicas aqui da cidade. Claro, claro. Não ia trabalhar com caviar, mas por que não trabalhar com botarga, por exemplo? Enfim, mas com produtos factíveis, de qualidade e que fossem interessantes, assim. A gente não queria simplesmente servir a mesma coisa que você consegue numa padaria normal, enfim, num restaurante convencional. A gente queria, ah, vamos fazer uma coisa diferente porque a gente já era um lugar difícil, né? Era de... Era medícola, era difícil de você achar, era difícil de você entrar. Então, eu falei, não, tem que espalhar muito a pena. Era mais quem conhecia realmente, né? Tem que atrair muito. No começo, era. E aí, enfim, adicionou o pão, adicionou o doce. E aí, a gente foi numa cafeteirinha mesmo por um tempo. Até que a gente pensou, poxa, se a gente já tem tudo isso, a gente abria meio-dia. Por que a gente não abre nove horas da manhã com o café da manhã já? Porque se a gente já tem tudo, né? Já tem o café, já tem o pão, já tem doce, só faltou ovo. Vocês já estão lá, vamos que vamos. Só faltou ovo. E a gente... Minha refeição preferida sempre foi brunch. Eu falo, tem até uma foto no meu Instagram de 2013, que eu coloquei essa legenda. Então, muito antes de eu criar a Revo. A Revo tem quanto tempo? A Revo nasceu o projeto em 2016. Então, sete anos, mas de casa aberta tem seis e aqui no prédio três. E... Onde eu estava mesmo? Estava contando do brunch. Do brunch. Aí a gente falou, poxa, não, brunch, a gente gosta, tudo. Vamos fazer, o que dá, né? Acho que não tem brunch em Santos. Praticamente não tinha brunch no Brasil, para falar a verdade. Depois que começou muita moda de brunch, até hoje é difícil, né? Porque tem gente que chama café da manhã de brunch. Mas brunch, brunch mesmo tem poucos. Mas a gente queria um, não. Vamos nos moldes que o pessoal faz na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é onde popularizou. Vamos fazer nos moldes dele. Que é pratos calóricos, densos, enfim. Com álcool também, porque tem que ter bebida alcoólica no brunch, essas coisas. Então, realmente um evento. A gente fez. No primeiro dia... A rainha já começou a tomar cedo. No primeiro dia... No primeiro brunch foi uma insanidade, assim. É. O movimento... A gente dobrou o faturamento da casa. Que legal. O movimento absurdo. E a partir daí... E aí que mudou, né? A gente não usava a cozinha da casa. Começamos a usar por causa do brunch. Aí no primeiro brunch a cozinha foi completamente destruída. Claro. Tinha gordura, pingava do teto. Claro. Muito bom. Pingava do teto. Aí a gente falou, puta não, agora tá ficando muito séria a empresa. Precisamos. E nessa época eu já tava com o investidor, que é o cara que financiou esse projeto aqui. E ele... Isso aqui foi um projeto muito demorado, né? Foram mais de dois anos. Mas ele... Então ele começou lá. E a ideia não era investir nada lá, mas precisou. A gente falou, não. Não tem como. Aí a gente estruturou, fez... Enfim, fez bastante material de nox. Enfim, comprou... Adequou a parte elétrica. Enfim, tudo... Todo o suporte pro negócio. Mas vocês fizeram um teste antes, né? Não tinha como você fazer todo esse investimento sem saber o que ia dar, né? É. Não, até um parênteses, né? Hoje muita gente me fala... Me pede dicas pra abrir negócio. E eu falo pra fazer tudo que eu não fiz. Não fazer o que eu fiz. É engraçado. E aí eu falo, putz, mas se eu fosse... Se eu fosse fazer o que eu tô falando pra essa pessoa fazer, não ia sair a real. A real não saiu de uma loucura mesmo, né? Não faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu falo, é, mas ó... Acho que tem que ter um pouco de loucura. Que o pessoal pede, ah, você tem que... Eu pego a licença antes de abrir um negócio ou depois? Eu falo, pô, cara, é difícil, né? Porque na minha condição foi depois. É, não é o ideal, mas... Porque não é o ideal, mas assim, eu também reconheço que às vezes você não sabe o que você quer, né? Aí você vai investir um tempo naquilo. Enfim. Mas aí, voltando... Aí o Brunch foi um sucesso, a gente estruturou a casa. E aí do Brunch um tempo. Aí o Brunch mudou a casa completamente, mudou o perfil. Aí começou a lutar de gente de todo lugar. A gente que vinha passar final de semana em Santos, em São Paulo, ia lá. Legal. Tava conhecido nesse nível, foi crítico gastronômico lá, gostou. E aí explodiu de movimento. Nossa. Aí foi ficando cada vez mais difícil pra gente ir lá. A gente era pra gente ficar lá... A gente queria ficar lá quatro, cinco meses. Ficou ficando três anos na casa. E na casa mesmo também a gente adicionou... Porque o Brunch era só de domingo. A gente adicionou almoço. Então o almoço era de sábado. Então o sábado a gente, em vez de abrir... A gente abria duas horas no sábado, a gente já... Vamos abrir meio-dia com almoço. Também foi um sucesso, deu muito certo. Que legal. E aí esse foi o limite da casa que a gente conseguiu. Não tinha mais pra onde ir, né? Aí no projeto aqui, a ideia era ter tudo aquilo. E por que a gente consegue ter tudo isso? Porque foi muito aos poucos, né? E cada setor, cada unidade de negócio assim, tinha alguém que tomava conta e garantia que tava sendo um trabalho bem feito. Então eu sempre fui focado na... Um gerente da área. Eu sempre fui focado na planificação. Então cuidava da planificação. O Vitor, meus sócios, também sempre... Ele cuidava da cozinha, da confeitaria. Então tinha essa gestão. E aí a gente foi... Quando eu veio pra cá, a gente manteve essa mesma ideia. Claro que eu e o Vitor, a gente não cuida mais disso, mas cada área tem um responsável. E isso só foi possível muito aos poucos. Por isso que quando perguntam assim, falar o que é a Revo... Antes eu batalhava. Não, é um food hall, é não sei o quê. Hoje eu falo, é o que você quiser. Se você vem aqui comer pizza e chama de pizzaria, tudo bem. Se você vem aqui e chama de sorveteria, causa o nosso sorvete, tudo bem também. Exato. Hoje, vamos falar um pouquinho desses pratos que vocês servem aqui, que é super diferente. Vamos falar... Vamos começar pela pizza, que é o que a gente mais fala aqui, depois a gente vai pro restante. Como é que é a pizza daqui? Massa? É longa fermentação? É mais... Puxa pra um lado mais napolitano ou não? Como que vocês fazem isso? A pizza é uma história legal também, porque a gente decidiu fazer pizza ainda na garagem. Não dava pra fazer lá, mas a gente tinha decidido que ia ter pizza aqui. Tá. E aí falou, Ah, Vini, você que vai ser o responsável. Falei, pô... Mas eu nunca tinha feito nada. É. Aí eu falei, pô, sei o que eu faço. Aí eu fiz um curso de uma escola em São Paulo. Foi bom, mudou completamente a minha cabeça. Eu comecei a entender pizza, mas eu ainda assim tinha uma dúvida. Falei, não sei que estilo fazer. Porque eu não conheço. Tem um monte, eu não sei. Enfim, aí... Aí a gente propaguei uma garagem pra mim, pra Itália, pra comer pizza só. Fui pra Nápoles, Roma, e comi e falei, Ah, não. A que eu mais gostei de fato foi a napolitana. Legal. Porque eu gosto muito disso na Reva, é de ter referência. Você vai fazer um negócio, vou fazer pão. A minha referência são os melhores pães do mundo. Claro que eu não chego no pé dele, não separei os pés dele. Mas é bom que você tenha só. Exato. Esse destino. Se você não tiver o norte, não tem pão de ir, né? Se o seu norte for ruim, você só vai para a direção ruim. Exatamente, exatamente. Aí eu falei, Ah, não. Eu quero ter referência de onde tem a melhor pizza do mundo. É lá, então vamos lá. Aí eu comi a napolitana, achei fantástico. Falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí vim para cá com a ideia de fazer napolitana, mas ainda assim, com um pouco que eu aprendi no curso, um pouco de livro que eu comprei lá mesmo na Itália, enfim. E fui fazendo pizza napolitana, mas tinha muitas dificuldades. Até que eu peguei uma consultoria de um rapaz de São Paulo que faz pizza napolitana muito bem. E isso já tem um ano, mais ou menos. Aí ele me ensinou realmente a fazer pizza. Aí eu falei, Putz, não, agora entendi. E eu sempre quis a napolitana clássica, o que foi muito difícil aqui em Santos porque fui um dos primeiros, então o pessoal está acostumado a ver com a pizza americana, oito pedaços, chapado de queijo. É, não, às vezes é uma torta, não é uma pizza. É isso, é uma torta, é isso mesmo. Tanto que o americano chama de pie, né? É, a gente esteve em Las Vegas há pouco tempo, teve a maior feira de pizza, acontece lá, né? A gente foi numa galera, o pessoal do Com Pizza, e a gente tinha algumas visitas em algumas pizzarias lá tradicionais. E a gente foi no Pizza Rock, Pizza Rock tem seis tipos de pizza na mesma pizzaria. E aí é isso, é Chicago Style, Grand My Style da vovó, também na assadeira, né? essa aí, alta, pesada. Tem a napolitana, tem a romana e tal, mas tem umas que a gente até brincava, vocês daqui a lasanha, né? Porque recheio, massa, recheio, cobertura, né? E essas acabam sendo as que mais vêm, né? Também. Aí você fica meio que brigando contra a maré, mas tudo bem, tem que fazer o que você gosta. Exato. E aí eu comecei a fazer a napolitana aqui, e aí eu faço bem classicona, método direto, fermento, enfim, a gente faz de manhã, a gente faz bem pouco também, a gente faz de manhã a massa, e a noite lá já tá na ponte. Legal. E eu vi que você tem uma pizza de camarão, a ideia é fruto do mar, tô aqui no litoral, é isso, né? É, porque uma coisa, tem gente que é muito clássico pra pizza, né? Recheios clássicos, assim, coisas mais óbvias. Eu aqui, não, a gente gosta de, uma inventada, de trazer um pouco da nossa personalidade. Eu tenho muitos pratos que são feitos assim, e até com sabores de pizza, eu tenho uma marguerita, que chama de marguerita boladona, que é uma que a gente coloca mais queijo. Marguerita boladona. Mais queijo. Mais queijo, e o pessoal gosta. Ama, é que mais vende. É que mais vende, aí eu falo, mas no começo eu sofria com isso, porque não é a minha pizza preferida, mas eu entendo que eu preciso ter esse alicerce pra poder fazer uma pizza de camarão, fazer uma pizza de língua que eu já tive, pizza de pato, enfim, essas coisas mais, usadas precisam de um alicerce, de uma base. Você precisa entender, dominar o assunto, pra conseguir brincar, né? Você precisa ter também um produto que seja muito bom, que as pessoas, assim, eu pedi, peço isso, e tem que ser muito bom. Tem que ter essa base. E eu vi que pra acompanhar, você tem uma carta de vinhos, e drinks, grande, considerável, né? Carta de vinho. Quando a gente veio pra cá, a gente acabou, a gente tentou ter vinho, coquetel e cerveja, não necessariamente nessa ordem, mas o vinho, a gente tentou colocar o vinho na frente, a cerveja e o coquetel ficavam meio lado a lado, só que aí a gente acabou desistindo um pouco da cerveja, porque a gente não trabalha com marcas comuns, não trabalha com a Ambev e tudo, então, ficavam cervejas caras, né? E o pessoal não quer pagar 30 reais uma lata de cerveja. É, o pessoal que tá buscando a quantidade, eles têm que abrir mão da qualidade, muitas vezes. Aí a gente falou, não, melhor a gente não ter, tanto que hoje a gente só tem chopp, um chopp artesanal do pessoal daqui de Santos, que é muito bom, mas é só o chopp, tem o chopp Pilsen Lipa, tem, e aí a gente conseguiu focar em vinho e coquetel. Por acaso, o coquetel, a gente também trabalhava aqui, com a gente, já trabalhou a Michelle Rose, que é o bartender do Arcos, enfim, e ela fez a carta daqui, já trabalhou aqui de gerente da casa. Legal. Então, por causa dela, a gente conseguiu ter uma, um crescimento forte, assim, de coquetel, a gente entendeu a cultura de coquetel, enfim, e entendeu como treinar o garçom pra isso, e entendeu como vender também. Então, hoje a maior receita de bebida é coquetel, assim, disparado, disparado. Que legal. E o vinho acompanha também, não tanto quanto a gente queria, a gente gostaria de ter mais vinho, mas tá difícil. É, é complicado. A gente gostaria de ter uma adega recheada, enfim, e que o vinho fosse pau a pau com o drink. É, mas vamos lá. Então, nós falamos de pizza, nós falamos de drink, falamos de vinhos, cerveja, chope, e essa história do sorvete? Sorvete, a gente, sempre foi um sonho do Victor, sorvete, porque, é um produto assim, que muda uma sobremesa, né? Você fala, você tem uma fatia de bolo, é uma coisa, bolo com sorvete é outra. É simples assim, você muda assim, você dobra. Você percebeu, você que tá assistindo, quando ele falou bolo com sorvete, você salivou? É isso. É isso. Não, você muda assim. Eu salivei. Você dobra o valor que você pode vender aqui. A pessoa quer pagar 15 reais num bolo, mas ela paga 35 num bolo com sorvete. Exato. Então, a gente precisa, e o sorvete é mais barato de fazer, apesar de ser difícil, então... Ele é trabalhoso, né? Mas, em questão de custo, ele é bem mais baixo. Ele demanda mais mão de obra, né? Exatamente. O custo dele é mais de tempo e de intelecto do que necessariamente de produto. E aí, ele sempre foi um sonho dele, a gente tinha lá uma sorveteira caseira, a cozinarte, assim, bem vagabunda, que você tinha que deixar o bowl no freezer um dia inteiro pra poder usar. Pra usar. Usamos uma vez. É isso. A gente abria a casa, batia lá os 5 litros de sorvete e era o que tinha pro tiro. Era o que tinha, acabou. E aí, no meio desse processo, lembra quando eu falei que o investidor colocou uma grana na casa mesmo? A gente acabou comprando uma máquina de sorvete pra lá. Uma mais legal. Aí ficou legal. Aí fazia 10 litros toda hora, enfim, a cada 15 minutos. Aí a gente conseguiu ter um volume de sorvete e vimos que, putz, não, sorvete. E a gente vendia, a gente sempre tinha sobremesa com sorvete. Depois o pessoal falou, não, eu quero só o sorvete. Aí a gente veio pra cá, a gente ia ter o sorvete aqui, pra gente não saber como. E, cara, assim, dois meses antes de abrir, a gente falou, não, a gente tem que ter o soft serve. Que é aquele sorvete do McDonald's mais molinho e tal. Sim, sim, a massinha. Falou, não, a gente tá viajando, tem que ter isso. Aí corremos atrás, dois meses antes de abrir. É, é isso que eu falo, as coisas aqui muitas vezes são assim, mas é o que dá certo, é o que dá certo. É. Além do sorvete, a gente tem confeitaria. Confeitaria. O que que a gente tem de confeitaria aqui? Tem a parte de confeitaria, que é voltar pra padaria, que aí você tem quindim, bomba, pastel de nata, que eu faço também, bolo de banana, bolo de cenoura, essas coisas mais de padaria mesmo, mais fáceis e visuais. A gente também tem sobremesas empratadas, properoles, mil folhas, tem uma frente tosse de panetone que é muito boa. Legal. A gente tem algumas sobremesas empratadas. Panetone, produção própria também. Sim, sim. Aqui a gente faz praticamente tudo. Era esse ponto que eu ia chegar. Vocês são Revo, Revo Manufáctil. Manufatura mesmo. Manufatura. Eu tava lendo no site de vocês, tem toda uma história legal. Conta um pouquinho disso, que eu acho que é muito bacana. Da manufatura. Da manufatura. Não, é, basicamente, começou porque a gente, como eu falei, a gente abriu com pouco dinheiro, a gente abria a casa, não tinha muito dinheiro pra comprar os ingredientes que a gente queria. A gente falou, ah, não, a gente não pode comprar isso, mas talvez fazer, a gente consegue. não pode comprar tanto iogurte, mas fazer iogurte a gente consegue. Printing é a mesma coisa. Nutella, por exemplo, era cara, vamos fazer a nossa, eu comprava velho de chocolate e fazer. É a, como é que é, Revo Tela. Sensacional. Às vezes a gente faz uma Coca-Cola que chama de Revo Cola. Revo Cola. A gente uma vez fez um trabalho de marca e descobriu que a gente é uma marca bandida. se a gente não cria nada, é só se apropriar. Sai. Ah, tá bom. É isso mesmo. Tá bom, os boladão, bandidão. Vou pra cima. Legal, legal. Mas vocês têm toda a parte de produção, acho que grande parte do que vocês vendem aqui, vocês produzem. Isso. E aí, essa ideia se manteve até hoje. Então, a gente tinha um presunto que eu usava que era muito bom, de uma mulher que fazia na Serra da Mantiqueira, mas aí foi ficando caro, caro, caro. Eu falei, não, vamos fazer o presunto. Vou fazer o meu. Aí, como o presunto ficou bom, aí a gente se empolgou por outras coisas. A gente faz a calabresa da pizza, tá testando copa, que demora, do presunto, a gente faz o bacon já também. Os embutidos. O bacon é a mesma coisa, a gente faz um bacon muito bom. Foi ficando muito caro. Vamos fazer. A gente falou, não, vamos fazer. Reduziu bem o custo. Então, a gente tá fazendo quase todos os embutidos aqui. Que legal. E, obviamente, a panificação, que é onde começou tudo isso, né? Sim. E aí, você tem croissant. Eu vi uns croissans lindos lá. pão de fermentação natural, croissant e pão de chocolate, massa folhada. Tem o sourdough de fermentação natural. Tem o cará, que é um pão da cidade de Santos. Que é um pão... Pão de cará é muito bom. É. É um pão muito famoso aqui de Santos, mas nenhuma padaria a mais faz com cará. Só leva o nome. Só leva o nome. É pão de leite. E aí, eu aqui falei, não, vou fazer pão de cará. Só que o meu pão de cará é uma receita até minha, só que com mais manteiga, enfim. E ia ficar um pão mais caro mesmo. Eu falei, eu tenho que botar um diferencial pra pessoa falar, não, é isso. E aí, eu testei com o purê de cará, acabou que ficou maravilhoso. Que legal. Deu muito certo. Eu falei, ah, não, vai ter um cará sim, com certeza. Já bem, não era a minha intenção necessariamente colocar, mas como eu precisava desse diferencial, coloquei e vi que é muito bom. Vocês estão vendo aí alguns inserts da casa, algumas cenas aí, alguns locais. E é uma pena que eu acho que vocês não conseguem ouvir porque o microfone de lapela, ele deixa bem centralizado aqui. Mas a gente está numa área com verde, está ouvindo passarinho passar aqui. Cara, é uma delícia. Muito legal. É muito legal. Bom, você não atende só esse salão aqui. Você tem delivery, você tem venda pelo site, você tem fornecimento pra outros restaurantes, pra outras casas. é uma forma de escoar toda essa produção. Você tem dois andares de produção, né? Não, a gente fala que é uma fábrica aqui. Eu já chamo de fábrica. Então, aí eu penso, eu tenho que escoar essa fábrica. Eu tenho que, eu só trabalha oito horas, eu já tenho que trabalhar oito horas produzindo e ir embora. Eu não posso deixá-la ociosa porque senão, acontece que a gente não vai fechar a conta. Exato, exato. E a gente aprendeu isso aqui mesmo, né? Eu falo, a gente olha e fala. Aprendeu rodando, né? Sofremos bastante, mas... Aprende na base da cabeça. Não sei. Aí a gente, por essa necessidade, começou a criar essas unidades de negócio. O delivery nunca foi a nossa intenção. Eu não gostava de delivery. Mas aí veio a pandemia e nos obrigou a fazer delivery. Aí eu... Como é que foi a pandemia pra vocês? Vocês abriram aqui porque eu me lembro porque eu cheguei na Forno Santos tem três anos e eu vi os dois fornos na época, eram dois fornos de vocês lá na fábrica. Tavam lá, cinzas na época, com o R da Revo e a gente, pô, que legal esse forno e tal, né? Todos, pra mim, principalmente, tudo novidade e tal. Três anos. E eu lembro quando começou, já começou a pandemia. Você estava com os fornos lá na fábrica. Eu imagino que estava aqui a ponto de abrir, a ponto de rodar ou já estava aberto. Como é que foi tudo? Como vocês passaram essa fábrica? A gente abriu em setembro de 20. Então, passada a primeira onda, fechou, abriu... Abriu esse prédio, né? Porque vocês já vinham... A gente já passou a primeira onda da pandemia, as coisas tudo fechou, aí quando voltou um pouco a primeira reabertura, assim, foi quando a gente falava vamos abrir. Aí abriu. E... Eu não aguentava mais quero abrir, quero abrir, que era o primeiro brecha. Era um dilema muito grande que você fala, não, tem que se isolar, mas tem que trabalhar. Ah, enfim, tem aquela discussão que ficou por anos no Brasil, né? Sim, até hoje ainda tem alguma coisa. Mas a gente queria trabalhar, lógico, queria abrir. Aí a gente abria, enfim, foi difícil, porque tinha muito protocolo de segurança para seguir, distanciamento de mesa, e as pessoas também estavam um pouco mais agressivas, mais difíceis, então, às vezes a pessoa queria muito sair, mas tinha medo também da doença, saia para um lugar, tinha uma pessoa a dois metros dela e já era desesperadora. A gente tinha que lidar com isso, era muito difícil. mas até tudo bem, mas infelizmente chegou março de 21, fechou tudo, e aí que a gente se ferrou bastante, foi o pior momento. Porque aí você já abriu, você já estava com funcionário, você já estava com estoque, você já estava com um monte de coisa rodando. E eu não tinha um delivery consolidado, um delivery muito amador. Aí, e mesmo assim, não foi, a gente foi indo como dava para o delivery, só depois que eu tive a maturidade, que eu falei do tipo, de entender que eu tenho que escoar minha produção para todos os canais possíveis, que eu falei, não, agora eu vou investir no delivery, hoje eu tenho um delivery bom, com embalagem bonita, uma logística melhor, enfim. E aí, daí para o site, para você vender coisa e para você também fornecer para outros lugares, foi um passo, que começou com o delivery, entender a importância disso. legal. Você falou, a gente, só dando um passinho para trás, você falou que vocês começaram com a torrefação de café, e eu, a hora que eu cheguei, tomei um café maravilhoso aí. Vocês ainda têm essa parte de torrefação? A gente ainda compra o café na fazenda, é claro que hoje a gente tem pessoas que, e assim, que fazem uma seleção, mandam para a gente, de café verde, direto do produtor, a gente prova, a gente tem um torrador aqui de amostra, a gente consegue torrar, aprovar, e aí as torras grandes a gente consegue direcionar para um pessoal em São Paulo que torra para a gente, mas conforme o nosso desejo. Seguindo a sua receita. Mas isso é uma coisa que está agora, porque a gente, tinha uma pessoa que torrava aqui, ela saiu. Aí para substituir foi muito difícil, e a gente falou, vamos abrir mão disso por enquanto, mas depois vai voltar com certeza. Tem que voltar, não tem jeito. Começou por aí, e a gente fala, poxa, eu vou lá, vou por causa do croissant, vou por causa do bolo, vou por causa do sobremesa, mas o cafezinho cai muito bem. É fundamental, não tem jeito. Santos, você é daqui, mas eu ouvi dizer que você é cidadão do mundo. Conta um pouquinho da sua história até você chegar na Rio, que é muito legal. eu primeiro, vai começar direto da, me formei em engenharia elétrica, na verdade. A questão de tomar choque, falou. eu tentei trabalhar no mercado de engenharia mesmo, até trabalhei numa fábrica, uma fábrica de relé e tal, eu gostava, mas era muito isolado, eu na época, eu estava morando em São Bernardo para fazer faculdade e trabalhava em Guarulhos. Aí, nesse trajeto, passeiozinho, né? Ah, é. E aí eu sofri, enfim, tive um burnoutzinho e aí, nesse meio tempo, quando eu estava enlouquecendo de vez, eu tinha prestado uma bolsa para estudar engenharia também fora do país, aí consegui essa bolsa. Pô, legal. Aí foi um alívio porque eu saí do trabalho e a bolsa te sustenta de certa forma, né? Sim, te ajuda muito. Você foi para que lugar do mundo? Para Los Angeles. Los Angeles. Lugarzinho mais ou menos. Mais ou menos. Dei muita sorte. E aí eu fiquei lá, me perdi já. Você ganhou a bolsa, foi para lá para estudar engenharia também. Ah, e lá eu consegui estudar engenharia, eu consegui também ficar com a cabeça mais tranquila para entender o que eu queria. E foi aí que começou também a borbulhar o desejo de empreender, né? De empreender. Porque lá é um país que meio que todo mundo faz alguma coisa, e é muito fácil, né? De verdade, é. Muito fácil. É bem mais fácil. É mais fácil. É isso. Muito fácil, sacanagem. Porque empreender nunca é fácil, mas é mais fácil do que aqui, né? Não tem tanta dificuldade quanto aqui. É mais direto ao ponto. Faz isso, faz isso, acabou. e aí voltei para cá, não queria mais trabalhar na fábrica, mas vou ter que trabalhar porque trabalhar em banco. Banco? É. Trabalhava em banco. E aí fiquei... Você teve um burnout numa fábrica e foi para um banco. Gente, tranquilo. Que ótima escolha, viu? Mas era na central, né? Era na parte de risco de crédito, não era lidando com... Lidava com o computador. E aí lá eu trabalhava nas horas vagas, pesquisava o que eu ia fazer da vida de empreender. Porque ali eu falei, não, ali que eu fiquei de saco cheio da vida, falei, não dá, não é para mim. Eu não vou render aqui, não vou prosperar. Não vou. Enfim, então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu começava. Você tem que vender gravata, sei lá. Você queria empreender, mas você estava com o bichinho do empreendedorismo. Que legal. E aí aconteceu a oportunidade e no meio desse meio tempo o vidro foi demitido e eu falei, vamos fazer alguma coisa? Eu fui embora. Vamos para cima. Me demiti e falei, vamos. Uma insanidade, assim. Uma coisa que eu não aconselhia ninguém a fazer, né? Mas, cara, não é. Muita gente entra em contato com a gente, que aquela, né, todo mundo liga para a gente e a primeira pergunta é quanto custa o forno? Aí você começa a entender e conversar e... Fatal. Sempre, pelo menos uma vez por dia. Não, porque eu comecei a fazer uma pizza e eu não aguento mais o meu trabalho. Eu quero sair, eu quero viver, eu quero fazer as coisas para mim. Mas, às vezes, dá uma falsa impressão, né? Porque você troca um chefe por um monte, cada um numa cadeirinha, cada um querendo uma coisa, né? Sim. Mas é diferente, né? Eu acho que a motivação é diferente, na verdade, né? É o poder que você tem nas mãos. Basicamente, você fala assim, os clientes podem ser os mais chatos e exigentes do mundo, mas, ainda assim, eles vão comer o que eu quiser para eles comerem. E você tem o poder ali, como você disse, muito bem colocou, você tem o poder não de resolver qualquer problema. Qualquer coisa que está acontecendo, você tem autonomia para aquilo. Às vezes, você está no lugar de dizer, ah, entendi, desculpa, espera aí que eu vou falar com o meu superior. Você só fica de para-choque ali, levando a porrada, né? Ah, e o que me fez a gota d'água para mim foi um trabalho que eu fiz no banco que... Aí eu fui transmitir para outra área, eles acharam que eu estava falando que eles trabalhavam mal, enfim, porque o gráfico, o trabalho mostrava que tinha alguns erros que tinham que ser arrumados. O pessoal interpretou isso para o lado errado, aí eu falei, ah, cara, não dá, esse joguinho de ego, eu quero... Jogo de ego, um querendo passar o tapete, puxar o tapete do outro, é complicado. Aí eu falei, ah, não, vou... Pera aí que foi a gota d'água. É, porque aqui, quando você é dono, você consegue focar no seu negócio. Isso. Talvez o concorrente vai querer te puxar o tapete, mas é previsto e esperado também, está tudo certo. É muito difícil, você quebrar um outro lugar é muito difícil, é até muita pretensão, eu acho. Eu acho, eu acho. Mas o pessoal fica de olho, está sempre vendo. Eu acho ótimo. Tem um monte de coisa que eu faço aqui que eu vejo copiado, eu falo, não, que bom. O pessoal só copia o que é bom. Exato. Não me incomoda nada. A gente segue essa mesma premissa lá, a gente vê o pessoal copiando empresas com muito mais tempo de mercado, você fala, pô, não podia ter melhor troféu do que esse, né? É isso. O cara mudando toda a linha de produção dele para fazer igual o seu. Você fala, pô, cheguei agora, que legal, né? Sim. É muito bom. É isso. Hoje você tem um fornão além aí, que não faz só pizza. Aqui, né? Só passei um para trás para a gente entrar no assunto do forno. Você abre meio-dia e vai até as 8, 9, 11, 11. No final de semana abre às 10 da manhã. Às 10 da manhã, às 11 da noite. Tá. Então você pega esse almoço, brunch e vai indo, né? E eu estava conversando com o pessoal que trabalha ali no forno e eles falaram, não, a gente chega uma hora antes e já acende o forno. Tá, mas você está abrindo meio-dia, você acendeu o forno 11 horas, você vai fazer pizza à noite. O que você faz nesse forno aí? Então, a gente fala aqui que o nosso forno nunca apaga, né? Nunca. E é de domingo a domingo, né? De domingo a domingo e desde manhã até o final da noite. Então o pessoal que chega do primeiro turno para acender o forno, deve ter a parte de 300 graus. Então é muito bom. Isso é maravilhoso trabalhar com o forno assim. Era ruim quando eu fechava segunda e terça no começo era assim. E se chegava o forno e não estava morto, né? É, já estava bem mais mal. Para você levantar demorava. Agora é muito bom assim. E a Revo aqui, a gente fez toda a cozinha praticamente focada no forno na lenha. Então a gente pensou, a gente vai ter forno na lenha. Forno na lenha é um diferencial, de fato. Sim. É algo que você não encontra em vários lugares que usam forno na lenha para tudo, só para a pizza mesmo. Então tem que falar, vamos fazer isso. E realmente, as pessoas olham, elas gostam de ver as coisas no forno na lenha. Então, os muitos pratos são pensados para em algum momento ir para o forno na lenha. Tudo que tem queijo vai para o forno na lenha. Então, por exemplo, isso já... Eu gostei da definição. Como saber se vai para o forno ou não? Tem queijo? Vai. para gratinar, ter coisa gratinada, mais bonita, tem mais vontade de comer. A gente tem um prato que é bem mais comercial, que é um parmegiana de porco, que a gente chama de porco odiano. Também é um prato mais vendido depois do Dr. Akimadami. Que legal. Que é um parmegiana que a gente faz a frita milanesa, coloca queijo e derreta esse queijo no forno na lenha. Que legal. Depois ele vai no molho, enfim. É um prato que a gente fez assim, ah, vamos fazer um prato para a galera gostar e que a galera gosta e que é mais fácil de vender, mas acabou que a gente não pode tirar mais agora. Não, isso é muito legal porque a gente estava ouvindo passarinho, agora está chovendo. São poucas os lugares, os nossos clientes, independente de serem pizzaria, restaurante, padaria, fábrica, independente do que eles fazem, que usam a energia do forno. Porque tem gente que chega a quatro horas para acender o forno que vai trabalhar seis, chega a cinco, sei lá, e aí ele, ah, que legal, o forno está quente e me ajuda a aquecer. Tá, mas se estava quente já... E o pão, e outras coisas que você poderia fazer, né? Você trabalha com energia de 200 e pouco, 300 graus até a temperatura da pinta sanropolitana. 450. 450 vocês usaram aqui no laço. Isso é muito legal porque você aproveita para uma série de coisas. Sim, não, desde sempre foi a nossa ideia. Tanto que a gente tinha dois fornos, como você falou, um deles era virado para a cozinha e o outro para a pizza. Ficava um para cada lado. Porque, como eu falei, eu abri aqui e não sabia de nada, então eu acabei fazendo uma estação de trabalho que era horrível, né? Eu tirei um forno justamente para ter mais espaço. Hoje está muito legal de trabalhar. Antes era muito apertado. Ficava com calor nas costas, sabe? Isso não ia dar. Aí eu tirei o forno para ajustar. Mas a ideia é assim, como tinha um virado para a cozinha, a ideia é que sempre a cozinha usasse o forno. Então, desde o começo, a gente tem duas chefes de cozinha aqui. Uma saiu, agora está a outra. Todas elas trabalham com o forno, entendeu? Projetam cardápios pensando no forno à lenha. Legal. Isso é o que eu falei, acabou sendo um diferencial. Nossa, eu não forno à lenha. Sobremesa no forno à lenha, legal. É. Pô, é verdade, hein? Tem muita coisa. A gente fez uma série uma vez com o Federico Gadaleta, que é um italiano pizzaiolo também, entende da panificação. Começou com panificação na França, muito novo. A gente gravou um episódio com ele, acho que é o quarto, quinto episódio, não vou lembrar agora. e a gente fez uma série com ele, colocou no YouTube, além da pizza. E tem cinco, seis vídeos rapidinhos, clipzinhos lá de um minuto, que a gente falou, no último a gente deixou ele fazer pizza, mas em todos os outros ele fez sobremesa, ele fez carne, ele fez vegetais, ele fez um monte de coisa ali, macarronada, tudo, né? Fez massa, tudo no forno à lenha. Porque tem esse estigma também, né? Comprei um forno de pizza. Gente, comprei um forno ponto, né? Aí você vai brincar, né? Exatamente. Quando você comprou os fornos, a gente estava falando mais ou menos três anos atrás, a Forno Santo não tinha certificação da VPN e uma das exigências para o forno ser certificado da VPN é ter o biscoito, ter o lastro de biscoito. E naquela época a gente tinha o lastro de biscoito importado, né? A gente importava, usava o italiano, ainda não se fabricava o nosso, e nem tinha certificação, A gente estava ainda trabalhando. E depois de um tempo, neste forno, você trocou o seu lastro que era de refratário, que era o que a gente fazia na época, nacional, e colocou o biscoito. E você é um cara que tem propriedade para falar porque você trabalha dos 300 aos 500 graus. O que muda? Quando eu fiz a consultoria que eu falei, eu fui com o André Guidon do lado de São Paulo. Sei, da lei de ar. Ele falou, põe biscoito. Eu, assim, eu trabalhava antes com a pizza, eu achava que era uma dificuldade normal. O que acontecia era que o lastro ficava muito, muito quente, tinha uma condução muito maior do que o biscoito, então você acabava queimando a parte de baixo, queimando, entre aspas, sem que o recheio estivesse na temperatura certa. Ele assava mais rápido a massa e antes da cobertura ter a coxão perfeita. Isso. Aí você terminava de assar na pá. Ah, tinha que ficar terminando assando na pá, girando lá em cima. Só que, assim, na correria você não consegue dar essa tensão para todas as pizzas o tempo todo. Então tinha uma ou outra que ficava um pouquinho mais queimadinha embaixo e aí invariavelmente o cliente sentia o gosto e falava, ah, tá magro. Mas era uma coisa que eu falei, ah, tudo bem, é do dia a dia, enfim, se o cliente reclamar, eu faço outra, tudo bem. Não achei que tinha solução isso. Achou que era um normal, não tinha o que fazer. Isso, isso. Esse cara que existe que trabalha. E o André falou, não, põe para você ver, vai mudar. Aí eu, quando alguém que sabe mais que eu fala, eu sigo sem questionar. Eu falei, não, beleza, eu volto aí. Vou brigar muito não, vou fazer. Aí falei com você, colocamos, cara, a diferença é, você não sabe o quanto você precisa disso até você ter. Até você ter. Meu, é um absurdo. Hoje é muito, hoje eu não erro mais pizza, né? A gente não erra, porque o que acontecia também era na ânsia de tirar a pizza do chão para ela não queimar, você mexer nela antes dela estar cozida a massa. Você ficava... Poderificava a massa. A gente brinca que deixa a pizza bêbada, né? Você fica girando ela. Ah, e às vezes você pega num ponto dela que está mais frágil com o recheio raso, aí você perde a pizza. Aí, enfim. Mas com isso aí, não, super tranquilo. Você põe a pizza ali, pode deixar ela selando numa bunda, ela não vai queimar, cara, a base. E aí, se você quiser, o recheio vai ficar perfeito. Se você quiser dar uma esquentadinha no recheio, na chama, Às vezes gratinar alguma coisa. A gente, no nosso forno a gás, na verdade, não tem forno santo a gás, né? Tem o forno santo a lenha, todos são. Ah, eu quero colocar um queimador a gás. Beleza, ele vira um forno híbrido. Ou ele vai funcionar a gás, mas também vai continuar funcionando a lenha, se você quiser, ou com os dois ao mesmo tempo. E no gás, a gente tem um botão chamado gratinar. O que que é? Como que funciona o forno a gás, né? Ele tem uma chama alta e uma chama baixa. Você apertou lá, se chegou, ele tá 300 graus, você quer colocar ele a 450. Ele liga aquela chama alta, aquece o forno, bateu 450, ele desliga e fica na chama baixa mantendo. Se abaixar muito, ele religa a chama alta. Só que, às vezes, você quer alguma coisa pra gratinar, pra finalizar uma pizza e aquela chama tá pequenininha, só mantendo a temperatura. Você aperta aquele botão e ele dá 20 segundos, 15 segundos de chama alta. Aí você finaliza. A gente também não inventou isso, né? Aprendemos com os italianos. E a gente aprendeu que antigamente, com o forno a lenha, antigamente, até hoje, dependendo do lugar, o pessoal usa serragem. Então você pegar o pó da serragem, né? Uma pasada lá dentro, na hora. E aí você finaliza a pizza. A serragem hoje é o botão gratinário do forno a gás, né? Legal. E às vezes você precisa dessa chama alta, né? Você quer finalizar, como você falou, às vezes eu só quero terminar. Mas é bom que você queira fazer isso, não tem a necessidade. Exato. E o biscoito foi isso. Absurdo que é um absurdo. E mesmo quando você... Porque assim, na temperatura alta, qual que é a característica do biscoito, né? Ele é cerâmico, ele não é refratário. O refratário, ele não quer ser aquecido. O refratário, ele quer mandar o calor embora. Ele quer refratar. Pra você vencer aquela barreira, demanda mais energia. Uma vez que você venceu e tá criando a massa térmica, e tá aquecendo, a hora que você colocar a primeira coisa ali, ele é agressivo nessa transferência de calor. O biscoito, ele é cerâmico, ele recebe mais fácil, mas ele também transmite de forma mais gentil. E uma vez que ele transferiu esse calor, que você falou, né? Não vai queimar a pizza. Ele vai dar estrutura na massa. Você precisa se esforçar bastante pra queimar a pizza. Sim, sim. É isso. Não, tem que extrair muito. Enquanto que no outro, a pizza não podia passar de 45, 50 segundos, esse aqui, de repente, 1,15, 1,20, ainda tá ok. Legal. Você ganha 30 segundos, né? Tá de trabalho. Poxa, é bastante. Faz toda a diferença, né? Opa. Às vezes, quem não faz pizza, você fala isso, você fala, pô, diferença nenhuma, não. É muita diferença. A pizza napolitana... 5 segundos no forno da lenha é muito tempo. Não, e a pizza napolitana, se você seguir a regra, como, né, da VPN, do André Guidon, não a regra dele, pelo amor de Deus, a regra que ele também segue da pizza napolitana, 60 a 90 segundos. É o tempo que ela tem que ficar no forno, no forno acima de 430. É isso. Então, 5 segundos é muito tempo, né? E você sabia que em campeonatos, eu fui aprender também há pouco tempo, né? Tô aprendendo tudo há muito pouco tempo, né? Tem gente que é desclassificada ou perde ponto porque tira a pizza antes. 55 segundos, 58 segundos, o cara tira. E tem o tempo também pra você mexer na pizza. Eu não vou lembrar agora, não quero falar pra não falar besteira, mas você não pode mexer na pizza antes de certo tempo. E o cara mexe, porque o forno tá muito agressivo. Então, tirar antes também, ah, mas é a produtividade. Não. Não deu tempo de fazer a coxão de alguma coisa se você tirou antes, né? Não tá perfeito, né? Não, é pior que você não deixar o ingrediente na temperatura certa é desastre, né? É desastre. Não derreter o queijo direito, não aquecer direito um vegetal, alguma coisa, um legume. Dá um problema. É. E aí, é fácil da gente entender a vantagem do biscoito na temperatura alta, porque a gente tá conversando aqui e a gente tá falando sobre isso. mas na temperatura baixa pra você fazer outras coisas, também melhorou seu forno? Também é positivo? Também tinha muita, tinha muita situação que a gente faz o próprio Madami no forno a lenha, que ele queimava também. No forno a lenha. Ele queimava também. Agora, nunca mais. É. Nunca mais de reclamação disso. Que legal, cara, né? É importante pra gente esse tipo de feedback pra entender, porque de algum tempo pra cá, a gente fabrica os nossos biscoitos. Né? Aprovado pra ser utilizado no forno VPN e tal. Deu um trabalhão aí, mas o Márcio lá quebrou a cabeça. Mérito do Márcio conseguir tudo isso. E hoje a gente dominou tanto essa produção que os novos fornos, eles vêm com a cúpula de biscoito também. Não é só o laço, a construção... O que vê de tijolo lá dentro é biscoito. É uma densidade diferente, é um material diferente, mas ainda é o biscoito que tem as mesmas propriedades. E muda a onda de calor. Muda o tipo de calor. É complicado falar tipo de calor, porque às vezes o cara... Pô, mas não. A gente fala da diferença do calor úmido e seco, né? Do calor a gás, o calor elétrico, o calor a lenha. Mas calor úmido, o forno a 400 graus, o que tem de úmido lá? Mas é diferente, né? Sim. E hoje, com essa cúpula de biscoito, você vê a diferença também na produção e no dia a dia, né? Porque você tem... Não é só por baixo, a pizza ela é assada de baixo pra cima, mas você tem a produção de alguns ingredientes em cima que precisa. Que curioso, dá pra saber. É, não, já vem há algum tempo rodando aí. De fato, não, o biscoito mudou completamente a vida aqui. Eu já até... Antes eu tinha muita dificuldade até de treinar alguém no forno a lenha. Porque era difícil pra caramba, né? Mão de obra é sempre um problema, né? De todo mundo. E o pessoal tinha medo de forno a lenha. Eu vi que acontecia. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tranquilo. Um monte de dia a gente já sabe fornear pizza, hein? É. Que já tá muito mais fácil agora. E eu vou te fazer uma pergunta que a gente tem feito pra todo mundo. Eu não sei aqui como que é. Não te perguntei antes. Normalmente a gente bate um papo antes e não falei nada. Como que você vê a presença das mulheres nesse mundo da pizza? Seja na frente do forno, seja trabalhando nessa área. Aqui a sua equipe que mexe com pizza são só homens ou tem alguma mulher junto? Não tem. Ou é mais mulher do que uma? Um homem ou uma mulher mas tem dias que fica... Quando um deles não tá vem uma mulher substituir. Então tem dias que só tem uma mulher na pizza. Que legal. Aí. Tá vendo como dá? Tá vendo? Machista. Pô, porque esse mundo é muito machista. A gente vê nos campeonatos e o Carlos do Compizza, o Léo, a Dilson, o pessoal lá fala muito isso. Por mais mulheres no mundo da pizza, né? Não tem porquê. A gastronomia já tem várias chefes, né? Mas ainda assim é muito mais destaque para os homens. Mas a pizza, então? A pizza é muito... Eu nunca vi no YouTube uma mulher pizzaiola. Então, aí. Olha o nicho. Olha o nicho aí. Olha o nicho, você que tá vendo aí pra entrar. Ah, o que aconteceu? A gente, naturalmente, a gente acabou tendo mulheres na liderança. Como eu falei, a Michelle era uma e era uma mulher que se preocupa muito com essas questões de representatividade. Então, ela acabava trazendo mulheres pra liderança também. Que legal. Eu tinha uma chefe de cozinha que era mulher, a chefe de bar que era uma mulher. Enfim, no RH tem mulher, no financeiro, no compras tem uma mulher. Então, a gente acabou acostumando com essa diversidade e acabou vendo isso o que antes foi meio sem querer e hoje em dia se tornou ah, não, tem que ter esse mix. Com certeza. Porque se você tem só homem, você tem uma uma certa limitação, de fato. Exato. Tem características e habilidades completamente diferentes. Até eu digo de organizacionais, enfim, de gestão de negócios, enfim. E são complementares, né, cara? Você tendo as características diferentes, né? Pessoas com características diferentes. A gente já falou isso em um monte de episódios, isso serve pra sociedade quando a gente falou, mas dentro da equipe, você tendo pessoas com o mesmo valor, com os mesmos propósitos, mas com características diferentes, não tem como andar pra trás. Não tem como. A coisa vai adiante, né? Que legal. Muito bom. Vini, obrigado. Obrigado pelo papo, cara. Foi muito legal. A gente poderia ficar aqui mais um tempão batendo papo. Tem um monte de assunto, hein? Ah, tem um monte de assunto. Eu sei que você tem um tempo um pouco escasso aí também, mas nós não vamos embora sem comer nada, né? Sim. O que você vai providenciar aí pra gente? Agora eu pedi um croque madame que eu falei. No forno a lenha. É um croque que a gente está fazendo agora no forno a lenha, claro. Aí, aí, aí. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui pra mostrar pra vocês. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado. E aí 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 O que é isso?